E aí Papo Miasco e Papo Miascos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Papo Miasco e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Antes de começar, já deixe seu like. Então, vamos lá! E aí pessoal, estamos aqui para a primeira partida aqui no mapa Relíquia da Morte. Bom pessoal, bora tentar ganhar, né? Quando vier a gente perde... Aliás, eu perdo, né? Vocês devem ser muito bons. Eu que sou ruim aqui. Bora lá. Galera, eu estou com uma textura diferente, como vocês podem ver. Peguei no canal de um cara, é bem legal o nome do cara, parece que é Felipe. É alguma coisa assim, é bem legal. O que foi? Caraca, eu já estou ruxado. Caraca, eu já estou ruxado, não sei porquê. Ah, eu não deixei. Isso aqui é o que? Por causa de diamante. É por causa da textura nova, galera. Eu não consegui diferenciar de isso aqui. No breve eu vou aprender. Eu vou matar esse cara aqui, né, galera? Porque ele vai deixar vivo, né? Senão ele pode matar a nós. Porque eu estava fazendo sinal do time ali. Nossa, mano, quase... Nossa, mano! Ah, velho, eu fui sem a espada. Ah, mas a gente mandou bem, vai. Bom, galera, estamos aqui em mais uma partida aqui no mapa Cidade de Ferro. Vamos ver se eu ainda estou ruxado, né? Porque a última partida eu quase nunca ruxo, né, galera? Acabei percebendo isso. Acho que é porque eu joguei, assim, fiquei jogando muito Skywars, peguei esse hábito que os outros têm. É um hábito bom, né, porque o hábito te faz ganhar. Vou matar esse cara aqui, né? Tentar, pelo menos, né, para não morrer. Porque o cara ia jogar alguma coisa não é isso? Acho que não vai, não. Deixa eu pegar o restinho aqui, né? O restinho de Ferro. Nossa, mano! Ah, velho, não, velho, os caras... Ah, não, velho, o cara tem Shiki, não, mano. Esse Shiki não é de nada, velho, esse Shiki é muito ruim, mano. Ah, galera, estamos aqui na partida aqui no mapa Chakra. É, acho que é assim. Tira essas flashs daqui. Só vou. tá tentando... tá prestado que tem de roubar o game quer o game ali? o que? ah sei lá, sei não ah vai mas não foi independente do bom galera colocar esse arco mais pra cá, né? Aí, foi. Jogar uma porção aqui, né, galera? Nossa. Quem que tá aqui? Nossa, cadê o cara? Cadê o cara? Ah, não, mano. Minha espada não é. Eu não peguei a espada certa. Não, não, não. Nossa, mano. Eu não coloquei a espada de aspecto flamejante. Vamos pra próxima, né, galera? Bom, galera. Infelizmente, na última a gente perdeu por causa que eu não coloquei a espada de aspecto flamejante. Se não, o cara tinha morrido, né? Porque ia dar um daninho do fogo, né? Mas, vamos aqui no mapa, né? É, nem no mapa. Mas, tá bom. Tentar matar alguém ali, já, né? Aqui. Nosso colega. Um lagzão aqui, mas... Tá bom. Vamos jogar esse porcinho aqui pra ficar bem rapidinho. Ah, mano. Tem cara de arco. Como que faz porcinho desse jeito? O cara já tá me focando aqui. Pô, cara chato. Ele pode ter o arco, mas aí eu que vou derrubar ele. Se ele fazer... Nossa, mano! Mentira. Filho da mãe. Ah, mano. O cara é chato, mano. Deixa eu nem um sair aqui. Deixa eu ir aqui. Como é que esse cara não esteja mirando com arco em mim? Não tá, não tá. Caraca, fiquei travado aqui na ponte sem colocar o bloco. Vou pegar esse aqui. Ah, mano, um boost. Um boost, não é se a gente sobreviver até o final e a gente vai achar no jogador. Vamos matar aqui, cara. Ah! Ah, mano, tá dando uns travados de lag aqui. Galera, será que a gente ganha essa partida? A gente tá aqui no mapa a Gresh. A Gresh. Pensei que era a Gresh. Na última a gente não conseguiu ganhar, né? Será que a gente não vai conseguir ganhar nenhum, galera? Pelo menos uma tem que ganhar, né? Agora eu que tô com o arco aqui. Vai fazer a ponte aí, parceiro. Aí eu matei. Boa. Boa pra mim, né? Aqui. Vamos fazer a ponte, né? Eu acho que não tem como ninguém derrubar a gente. Acho que aqueles caras não vão ligar pra gente, né? Espero que aquele cara lá que tá aqui perto de mim não esteja fazendo a ponte pra cá. Ele ainda tá se equipando, galera. Ah, mano. Aqui não tinha quase nada. Mas a gente pegou mais flecha, né, galera? Vai, 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 vai. Vamos pro meio. Nossa, mano, o cara já tá aqui. Nossa, velho. Caraca, velho. O cara combou muito, ele era hack. Mas eu acho que foi combado, né? Bom, galera. Estamos aqui pra mais uma partida, né? No mapa tempo. Tomara que a gente ganhe nessa, né, galera? A gente não tá ganhando nenhum. A gente tem que ganhar aí, pelo menos um. Tentar ganhar aqui por vocês, galera. Se eu não ganhar, eu entendo que é porque eu sou ruim, né? Porque... Não é porque eu não gosto de vocês, não. Vocês são legais. Galera, já deixa seu like aí se você ainda não deu like no vídeo. Caraca, tá dando muito largado aqui. Se você ainda não deu like no vídeo, dá like aí. Não se esquece, hein? Compartilha aí com seus amigos. Aí, já vamos aqui pro meio. Nossa, mano, tá dando uma lagada. Não sei o que foi. Peraí. Ao menos se a gente vai pro meio. Aqui. Nossa. Desculpa aí ficar um pouco calado, galera. Que eu tô meio concentrado, né? É isso. Vocês me entendem. Eu não sou bom, mas eu tô concentrado. Concentração é sempre bom. Uau! Nossa, mano. Eu vou vazado aqui. Meio coração, meio coração, galera. Ah, mano. Bom, galera. Tamo aqui pra última partida no mapa Icarus. Esse mapa aqui, eu acho que eu me dou bem com ele. Acho que nesse aqui vai, hein? Eu não sei o que falar rapidinho. Não deixar ninguém. E ali pro minifish. É, basicamente é o minifish, né? Ali. Se não for... Desculpa aí. Nossa. Quem tá ali? Já tá pegando flash no nosso. Olha. Ó a vítima, parceiro. Ó a vítima, parceiro. Vai, tio. Pode ir, pode ir. Esquenta não. Eu só vou te aniquilar. Ó. Ah, não, mano. Ele viu que é... Ele viu os ovos. Ah, mano. A vítima vai sair agora, parceiro. Esquenta não. Você pode ter escapado dos ovos. Mas em mim, da minha espada... Ah, mano. Ele tem flash. Mentira, mano. Vamos ver aqui. Só vem do ar. Ah, mano. Não, mano. Para... Ah, não, mano. O cara só vem do ar. Que lixo. Pode ir vir. Tá com medo. Não, o bichinho tá com medo. Eu só vi uns caras ainda tem medo de mim, né? Não dá pra ter ver isso. Ah, mano. Vem. Ah, mano. O cara não quer vir. Não, não, não. Sai, sai. Vem, vem, parceiro. Eu só... Tô só esperando a minha vida regenerando mais. Ah, sai. Ah, mano. Que isso? E bom. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. O que você tá esperando pra se inscrever? Olha, não tem um motivo muito bom pra você não se inscrever no canal. Espero que tenham gostado do vídeo. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E bom. Esse foi o conteúdo de hoje. E espero que tenham gostado. Valeu. Falou. E tamo junto. Fui. Até a próxima. Lembrando pra você. Se você tem alguma sugestão de desafio aqui no Skywaz ou no HG. Deixa aí nos comentários. Eu vou tá fazendo aqui. Pode deixar. Esquenta não. Eu vou ler aí seu comentário. Tchau. Fui. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri